A live tá um tropinha, a live tá um... Arrasta a Brasília e vem... Opa! Oi! Vem cá! Vem cá! Vem aqui, oi! Resident nível 5, sério do... Caramba! Prefeito, porque é a mão salva, hein? Não xinga que eu tô sem fone, hein, não. Moral. Vire em Santa Catarina. Vire em Santa Catarina. Tô. Cadê, mãe? Cadê? Tá aí o quê? Não sei o celular. Pra mim mandar pra senhora. Vou mandar. Não quero. Dá gosto. Tá. Mamãe, eu vou pedir que eu vou pedir aqui pra comprar tudo, hein? Porra, Deus. Você sabe que esse cabelinho aí é raro, hein? Meu Deus. Ai, que bonitinho. Fabricio é, mano. Fabricio é muito... Ó, olha que legal, meu fone. Quando o negócio fala na minha esquerda, eu escuto barulho na minha esquerda. Cadê? 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 Tá entrando perto do pobres que fez fazer a tua casa. Ô, minha internet ou o bagulho que bugou? Agora, o mestre, Mestre. Foda que eu não uso o escaneco, eu não sei de que vai estar. Segura, pô. Calma aí. Minha internet bugou. O bagulho que bugou. Aonde que vai acabar a rota? A gente tá no... Ai, meus ouvidos, mano. Eu já tô muito alto. Tô, tô, tô. Tô, pô. Tô, pô. Tô sem fone, ué. Pula, mano. Quer pegar chupetinho de katchuska? Vou pegar chupetinho de katchuska aqui mesmo. Eu tô acostumado a escolher a pessoa que eu quero passar a calma. Eu tô baixo, véi. Pra nós todos. Não pra você, é pra nós. Ele tá sem fone. Tô, pô. Já lembra do bagulho do buí que eu mandei ontem pra vocês? É, eu fui ainda, já que eu virei um pouquinho pra esquerda. O Fabrício tá bom, é o negócio, mas pra mim não. Tô abaixando. Mano, eu coloquei o bagulho. Tem cara que isso, mui. Ah, mano. Na moral, meu ping tá subindo do nada, velho. Não. O cara farpou aqui perto de mim. Não tem arma. Não tem arma. Não tem arma nenhuma. Não tem arma nenhuma. Não tem arma. Não tem arma. O cara não me viu. Eu pego em 55. Tá até o cara achando, tá ligado? Aí, Fabrício. Oi. Pega a pedra aí. Olha lá, cara! Olha lá, cara! Direita! 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 Lá em cima não! Não, tava no carro. morri vai lá confio Que desculpeo. Ah... Daqui a pouco. Cadê? Minha missão. Minha missão. Minha missão é a minha missão! Minha missão é a minha missão! Olha que responde. Minha missão é a minha missão! Doce são os meus! O meu Deus do Carro! Foi esse cara que me farpou, eu. Falou o Loki. Ah, mano, eu peri demais, véi. Foi esse aí que me matou e o outro que farpou. Boa, 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 boa. Safe, safe, Mac. Lá vê os cachorros. Tá roubando. Caramba, não é só um cachorrinho, não, véi. Chegou que eu tô conseguindo escutar o cachorro. Ave Maria. Meu Deus, eu não vou entrar na latinha. Cala a boca, Fabrício. Para de latir. Eu tô tentando chegar em mim, mano. Deixe aqui, deixe aqui. Aumentaram a bola da pistola de cura? Não, tá normal. Ai, Fabrício, a gente tá brilhante. Ai, Fabrício, a gente tá brilhante. A gente tá brilhante. Eu tô tentando chegar. Não, eu tô tentando chegar. É pra eu não. Pode ir, chupetinha. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. O pai está em live, tropinha, na buia. Um cara assistindo só. Primeira partida, penei. Mano, minha internet está muito ruim. Agora que eu fui ver, está na zona azul, né? Não tem nada, não foi nada, já dava. Já falava. Ah, você não precisa comprar o personagem para dar. Não precisa comprar o personagem para dar. Ah, não pode curar o personagem. Fabrício, se você é o suporte, você pode saber, tá? Se acharem a mapa, por favor, vocês podem fazer isso. Se acharem uma paloma aí, que eu fico com raiva, que eu estou sem paloma. Estou aqui, paloma. Estou aqui, rapor. Estou sem bala, por favor. Nossa, velho, peguei um jupitinho na... Ah, não peguei, peguei, tá bom. Não, não peguei, tá bom. Não, não peguei. Ai, morri. 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 Estou com a... Morri. Morri. Fabrício foi o único que chegou lá, tá ligado? Espera aí de ver se... Pô, você vai dar meu bagunho aí, tio. Morri. Então eu estou indo, por calma. Isso não é bagunho. Se bem. Olha o bairo, olha o carnaval aí. ... To com a mochila 2. Eles não copem nada na minha mochila Ai, não criei Não sei Ai, parei coisinho Mano, pera A minha mãe tem um saco Que barra na boca Pegou todo o meu loot na minha área Peguei nada com o cara Não sei Aqui o bagulho do Tô de quase Tô com 4 gelo, mano Tem um x3 Mano, eu tô quase full 3 Na falta do Kai Eu vou pegar Na falta do Kai E bala aqui MP aqui Marquei a bala da MP MP Marquei a bala, só que tem MP MP é melhor arma do jogo Já bora, trapinha Você que não tem tiara, mano Se tu tivesse tiara, pegou pra lavar isso E aí Mas só que a gente pode desligar E aí Cadê a cara? Cadê a cara? Cadê a cara? Cadê a cara? A bala aí, pô Marquei a bala aí, ó Da K9 8 Caramba, caí Dentro da janela Dentro da janela Eu também, eu que mirei, eu que mirei, tá na live, gravei. Para de mentir. O que? Para mim não. Estou com 3, olha. Eu joguei uma partida que eu fiquei com 15 de gel com meu amigo meu, na moral. Ah, pega o pneu. Quase. Mano, eu estou full 3 na arma aqui, quase. Falta sua boca. Tinha, mas volta da qualquer coisa. Pega aí, pega aí, pega aí e volta. Peguei um pouquinho do pé esquerdo demais, mas... Eu dropei uma no aberto aí, perto do celeiro. Eu dropei a bala dela, acho que foi em cima da casa L, foi aquela bala lá que eu dropei. Já pega a safe, já. Já vai, já vai. Vão. Não, aqui não, aqui não, aqui não. Não, agora que eu vi que eu estou aqui. Fica de drop. Eu também. Você vai deixar ninguém em observatório. Eu e o suporte vai ficar de drop, viado, na moral. Cadê o nosso suporte? Cadê o nosso rush? Cadê o nosso rush? Mano, eu fui pegar a chupetinha e aí eu vi que a chupetinha não vai para o lugar que eu queria ir. Tem boca real. Meu Deus, tem um tapa no celular aí. Olha, gel, gel, tinha gel na guarita, 165. Cara, cara, cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Posição 150. Subiu guarita. E tem torre, 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 racha da torre. Deitei trilhões e deitei um na guarita. Deitei dois na guarita. No canto da torre direita. Deitei dois, guarita, não deixa ninguém subir. Estou negativo do morro, estou negativo. Não cai, não cai, Fabrício. Marcaram a minha vida. Ela está ligada, só vai, só vai, só vai. Estou rachando. Estou chegando... Estou pegando direita... Dá uma Rechtória pra mim, Fabrício. Eu estou apresenta. Eu tenho um... Turquem! Não tem um jogo no ulti marcador aí. Já ia. Na casa é ele lá, pô. Na casa é ele. Eu escolhi três. Levei três. Eu matei um. Na casa é ele não tá safe. Sim, eu sei, eu vi. Bora chamar aqui, bora chamar aqui. Não morro mesmo, no canto da safe aqui, ó. Eu chamei aqui na pedra, velho. Vou tentar cair aqui na pedra aqui, ó. Fazer um corveu pra mim pra frente. Vou tentar fazer um corveu pra mim pro S lá, ó. Ô, Fabrício, mano. Tu que vai ter que puxar o Rouge, tá? Tu que vai ter que saber na hora que cada um vai ir. Suave, suave, suave. Ô, Fabrício, mano. Tu que vai ter que puxar o Rouge, tá? Tu que vai ter que saber na hora que... Pera aí, rapidinho. Meu drop caiu. Vai descer pra baixo. Ah, mano. Meu drop vai cair, velho. Na moral. Que miséria. Era pra cair aqui, bora? Olha lá, ó. Quem tá de suporte aí? Ai, morri. Lança, lança, lança. Eu vou pegar o lança. Vou pegar. Pegou? Tem ou não, viado? Nós não pegamos, não fiz o Zona Azul. Alguém tem boca 3 aí? Alguém tem boca 3? Alguém tem boca 3? Quatro. Bora pegar o MidSafe. Morro? Nossa, nós podíamos chamar o drop naquele mão. Sim. Doze vivos, pô. Doze vivos só. Ô, o bagulho é assim. Nós devíamos treinar a Rush numa casa, né? Não, não. Não é cara, não. Era um mapa, tesouro. Bora, bora, bora. Bora ficar aqui, pedra. Bora ficar pedra, bora ficar pedra, bora ficar pedra. Tem que ver se não tem morro na frente. Se tiver morro lá na frente. O negócio aqui é que nós tomamos de qualquer lado, né? Cortou a voz do Hunter. Tem uma carta na cena. Bora pra faca. É, eu vou pegar. Eu vou pegar a escola aqui só pra não morrer. Ah, então, irmão. Era só descer pra baixo, bai. Não, eu descer na gente... Tem cara batendo panela aqui perto. Tem noite aqui, tem noite aqui. Sempre tem noite aí. É. Vou esperar a Dungeon. Não vou morrer. Ah, tá bem. É corno? Sou, mano. A Dungeon caiu na minha frente. Já vem, já vem. Acabou de explodir na minha frente, mano. Pode vir. A Dungeon me persegue... A Dungeon vai me seguir até dentro da... 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 Ah, tá bom. Bora pra onde tá marcado, não. Bora pra onde alguém tá marcado, não. Alguém marcou, vamos. Será que eu vou dar uma geografia e matar todo mundo no nosso? Vai ter. Ah, velho, Maria. Eu pulo o bagulho sem querer, velho. Aí vai, não tem cara na escola. E a gente morre em costas. Normal não, porque as pedras... Deve ter guarita também, viu, família? Guarita. A senhora tá aqui forte. Tem isso aqui. Guarita. Ó, olha lá. Olha o fundo também, velho. Ó o rote. Isso que eu achei, mas tem que olhar, mano. Cadê a gente? Ó o rato, eles treinam e nem repete-lhe. Acho que tá bonito, hein, filho. Tá com seis, meu. Posso aí, tô descendo, mas não desce. Posição. Pode, divisão. Tem cara... É... Família, família, família. 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 Vai pegar um nas suas costas, Quiroto. Eu já rio, eu já rio. Eu pulei do bagulho sem querer, sabia? Segura, não cai, Quiroto. Eu vou ir pra aí. Já que por trás. Mano, se vocês falarem que vocês cuidam daí, eu cuido daqui. Fabrício tá sozinho, mano. Os caras tá rajando o acho que já é o dele. Ah, cara, cara, aqui. Ah, eu tava aqui. Apareceu 34. Vem a... Ah, você foi pro outro lado. Eu fui, pô. Volgava, volgava. Tá atrás, esquipinha. Tá atrás, esquipinha. Ah, mano. Ah, mano. Eu cliquei no botão de volume, tá ligado? Meu celular travou. Ah, cara, não sabe o que tu tá aí. Eu ainda não sei. Percebi. Eu queria pegar a ponta do moro aí e matar todo mundo ali. Por quê? Tinha que pegar por trás, viado. A ponta do moro aí, você pegava todo mundo. Não, não, né? É, não. Tô sem gel, sem gel. Podia estar sempre, filho. Não, 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 não. Pega o carro e vai... Não. Não dá, não tá safe. Se você sobreviver, se ele sei, é você muito feliz. Tá, tá certo. Ele tá safe, hein, mano. Eu tô vendo. Não sei. Eu também pinei uns tiros ali. E aí, mano, cadê o Caio, cara? E aí, mano, cadê o Caio, cara? Caio não aparece não. Caio, tudo estranho e tudo. O nosso... Não, o Azevedo, esquece o Azevedo, filho, agora. Não, o Azevedo, esquece o Azevedo, filho, agora. Caio não faz nada. Caio não faz nada. E não faz nada. É, não faz nada. Caio nem entra no X-Train, não tá entrando, mano. Anime, né? Valeu pela fogueira. Opa! Eu tô em terceiro. De novo, velho. Eu nem entro nesse bagulho, não. Olha o Fabrício de novo em primeiro. Não, é nessa atualização, mas só uma montanha, não tão rápida. Olha o Fabrício, você entra em primeiro de novo. Eu tô em primeiro de novo. Eu ganhei aquele emote lá, que solta dinheiro, tá ligado? Ei, Fabrício, estamos brilhantes de novo. E aí, hein? Eu tenho que fazer duas horinhas de live, velho. Duas horas jogando com vocês. Mó caô, né? Fake, é um fake, fake, fake. Olha o loud bug aqui. Do turno não tem DM e do back também, não. E se fosse os moleque, eu acho que os moleque... Caramba, velho. Vocês é corna, velho. Tropinha que não me segue no insta. Brota lá, bebê. Deixa o like, bebê. Eu tô jogando com esse moleque corna aqui. DM. Ah, mano, olha essa internet, velho. Padaria? Ai, mãe. Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai direto. Ah, mano, sai fora, Fabrício. Eu já vim até pro meu lugar, já quase. Eu vim aqui pro lugar do Fabrício. Roubar o lote dele. Vem, vem, viado. Meu Deus, vocês brigam demais pra um lugar, velho. Não sei se não se esquece que tem dois lugares sem ninguém, tá? Eu não tô entendendo, não. Meu pingue tá em 50, tá ligado? Ele nunca é assim. Eu abro lá e o bagulho começa a pingar. É que esse é o gay da Line, tá ligado? Então nós tem que aceitar. Ih. Só brincadeira de um, azul. Vai dar na próxima? Ah, não bate. Não bate. Não bate. Não bate. Não fala palavrão. Não fala palavrão não, Arthur, se tu tiver na calma. Ah, um barrente aqui. Barrente aqui na esquerda. Ah, marcou já. Já pode ir, já pode ir. Já vai ter cara lá, tá? Ai, caí. Povinho, 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 povinho. Cadê vocês, velho? Se fosse pra morrer, já tinha morrido. Cadê você? Eu tô aqui, velho. Cemitério. Calma, nossa. Eu não sei, não achei. Nem lutei, só tô esperando vocês chegarem. Meu Deus. O cara sempre passa do cemitério, vem, segura. Silenciador em cima. Não tá não. Silenciador aqui em cima. Não tá não. Não tá não. Eu não tenho. Esses caras da minha line é muito gay, velho, na moral. Bom, dá pra entender certinho o que eu falo, mas eu não sei. Não, não. Vou dar um logrofone. Silenciador, atirando silenciador em algum lugar. É a marca de uma parte. Pô, se alguém achar uma cotiza, avisa aí. Ou uma mira térmica, sei lá, tá ligado? Mano, eu marquei um silenciador lá em cima. Peraí. Marquei um silenciador lá em cima. Agora que eu ouvi, mano. Eu marquei um silenciador. Tem balde alto aqui. Já vai pra cá, já vai pra cá. Continua já a nossa... Nada, aqui em cima. Marquei um silenciador. Dei capa, dei capa, SVD, tô cover Cover, cover, SVD, só peito Dei capa nele, 68 Combo, 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 combo É o squad, né, pô, família E eu tô reservada mesmo Uma tomada de rap Tenta pegou a negativa, que eu vou encerrar agora A 힘�стройこれは Fabrício, dá cover pro Quiroto, dá cover pro Quiroto. Esquece eu. Onde tem? Tu tá de sacanagem que foi... Qual foi, Fabrício? Lá em cima da casa. Casa do God, casa do God, casa do God. Casa do God, eu consigo sair daqui. Cadê da Bind? Cadê da Bind? Gel, gel, Fabrício. 99. Passe, pergunto. Eu preciso de bala de óleo, Fabrício. Vou tentar fazer granada com a... Alguém vem comigo, vem comigo. Eles estão dentro da casa. Não tem medo, tá, mas... Legal. Cadê? Não tem medo, não é terrestre. Acorda, vem, 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 vem. Tô indo. Onde você vai? Vou puxar, também ou não tem a possibilidade? Puxa. Porque só tem três. Ninguém, ninguém. O cara ralou, 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 ralou. Se tiver chupetinha, vai atrás. Se tiver chupetinha, vai atrás. Não, Lute a bursar. Já vai direto, já vai direto pra safe. Eu tô de tanque, eu tô aqui em de novo. Relaxa, na próxima eu coloco. Ô, mano. Minha munição é alta e já tem a diferença na sala azul tem. Volta não, pô. Continua, continua calmo, continua calmo. Vocês é corno, não era pra ir pra ir não. Ah, bate na antena. Olha aqui. Mano, na moral. Vem aqui me salvar. Fala a posição. Calma aí, velho. Tô miado, vou rir lá aqui primeiro. Tô miado, não vou ruxar. Chilo preto? Pegou o garagem, pegou o garagem. Quantos, quantos? É, dois. Boa. Pega. Zero radinho. Pode pegar, tô com aqui, tô com três bolas só. Acho que eu vou pegar, viado, esse CVD. Sem caô. Acho que eu vou pegar, acho que eu vou pegar. Se eu vou dar a pita nos caras. Tem grossa aqui no loot aqui, ó. Tem grossa no... Você pegou o CVD? Ah lá, já o, já o, já o, já o, já o, já o guarita, já o guarita. Tem grossa lá na frente. Morreu, tem o loot lá na guarita. Morreu, esconde aqui, morreu. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Tem gel, doitinho, doitinho. Compa, compa. Tem 51, marca. Extremo, vitinhado, marcado. Obrigada. Tem gel, Kiroto. Tem gel, pode, pode. Pode, pode, pode. Tem que ir marcado. Tá, não. Não, 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 não. Ternalizei. E mais outra na cerca. Bora, sai, sai. Sou ritoral dentro da casa. Aqui na minha frente. De capa. Batei, batei. Vou pegar esse VD dele, pode. Olha o nosso drop lá atrás O meu caiu E o do Fabrício também Grosa no meu E grosa no do Fabrício E gola de 3 Fabrício Fabrício A nova contratação da Laude Será? Será? Que outra nova contratação Do Os Grandes Não queria por cor e que a gente Ah, entra na Laude primeiro Que tu vai por cor e a gente se faz assim Ou que a Laude Ou que a gente precisa A gente precisa funcionar Onde? A gente não vai te tirar Acho um pouquinho difícil, né? O que? Não sei, você contiu Não morreu Fabrício morreu Morreu Desce qual o tempo, pistola? Não, não Sai fora Caramba Que papel é esse? O Fabrício morreu Um segundo depois Ele cai na minha terra Então, sério, sério O meu também também Ah, já sobe, já sobe Já sobe Pega os dois Pega os... Se ele tiver dois Ah, tá Se ele tivesse dois Eu ia falar pra você pegar os dois Porque um dia ele tinha... Eu não tenho, eu não tenho Cara trocando, cara trocando Casa de madeira Tá chegando Tô calificando aqui Caramba Bastante dando o peito dele Ah, é gelo, Fabrício Vem, vem, rato Vem, vem, rato Fabrício, é gelo, né, mano? Hã? Hum, vem, vim, vim Vim, vem, vim Ah, vim Vim, vem, vim Eu não tenho Eu não tenho Ah, é fake Ah, mano, eu nem sei, tá ligado O cara não, mano, não, o cara é fake O Turzinho aí me matou, foi ele que me matou Vou ver, se ele vai com o mano, quem sabe, bebê O cara decorou o dedo do munheque E aí, será que é? Os caras são fake e bom, hein É lá, né, não Olha lá, ele que é o líder dele mesmo Vai deixar, Fabrício Eu acho que é, tá ligado, ele acha Será? Mas queria entrar, né Ô, rapá, tô em lives, os caras vão sair da minha live por causa disso Ganharam o Copa América, né Nós não, nós não, nem diário nós estamos jogando Nós nem diário estamos jogando Mano, velho, sabe o que aconteceu comigo? Tipo assim, velho Eu tô jogando aqui de boa, só que na boiá eu coloquei o bagulho de feminina, velho Eu nem assisto, eu nem acompanho eles no Fortnite Eu não acompanho Meu Deus, agora o Fabrício tá sozinho Os caras muito, nossa, caô Ô, os dois mapas veio tudo bermuda, né, velho Nenhum purgatório, né, mano Tiraram, é Ó o fanop, ó o fanop, ó o fanop Ó o fanop Será que agora é? Meu Deus, velho Será que é o fanop mesmo? Meu Deus, velho Esses moleques é muito cuno Tem ninguém O que? Estou eu, os ouvidos do Fabrício Ainda bem que eu tô sem fone Intencionalmente, porque você quer esse fone? Vocês podem ir, vocês podem ir Fabrício, olha pra trás Vambora, dude Mano, eu fui sozinho, tá ligado? Se eu morrer, eu vou morrer sozinho Eu vou ficar triste Eu vou pegar a chocotinha daqui Que dia? Eu vou pegar a chocotinha daqui Fabrício com seu toque-toe Não, não, é só ver Meu Deus, então Agora eu sei que é Bosta de carro Não, não, velho É rápido Eu só corro mais rápido que isso aí Só corro duas vezes mais rápido Eu não entendo por que você está na minha área de loot. Onde? É o fanólogo. O nome dela é grande. Última. Última. Ai, cara, não tem cara aqui. Não tem cara não. Meu Deus, velho. O cara deixou ela desesperada já para ajudar o moleque. Não tem nome de cara não. Só me ensinou, eu vi cara com ele. Tem cara aqui. Olha, tem até um sprayzinho aqui, ó. Não é não, pô. Eles entraram e encontrar... Ai, pai, pai. Ô, não tem... Ô, o Cristiano Ronaldo esses tempos estava fazendo um bagulho lote de... Xampu, né? Lembra? O xampu vem pro Free Fire agora. Para o seu latido de... Ai, 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 ai. Eu saí fazer lote de... Então, tô... Vai lá. Na parada gay. Já vai, já vai, já vai, já vai. Já vai que eu vou atrás. Já vai que eu vou atrás. Eu acho que tem cara chegando aí, né, chupetinha? Não, com vocês. Eu acho que eu vi alguém... Eu falei. Não, aqui. Embaixo aqui também. Cara aqui. Cara aqui comigo. Cara aqui comigo. Cara aqui comigo. 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 É, embaixo. Comigo. Vem na casa. Vem na casa. Isso. Olha lá, olha lá. De branco. Combei. Bora. Tem mais embaixo. Tá só uma previsão. Pega o chupetinho e vai no morro. No morro. No morro. Calma. Vai pra cá também. Eu ia matar o cara. Não, que era malheiro. Partiu. Tô pra cá também. Dei 15 de dano. Calma. Eu dei 15 de dano aí, duro cara. Cagão. Vem, vem, vem. Vem comigo. E aí, Fabrício? Você morreu pra um M14 e Y, não é? Não é? Temer, tá só ali. Tá exigindo pingue. Que posta, Cass? Comigo aqui, ó. Já está subindo um aqui, ó. Eu já dei um capilado? Já mesmo? Tinha uns 12. Vou, 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 vou. Gelo. Bota gelo, bota gelo. Tô sem kit. Cadê? Eu vou... Não, não, não. Não, não. Já tem carteira no gelo, não? Tinha um tiro. Boa. Vingamos, tá? Fabrício. Você, Fabrício, a gente consegue jogar. Não, não. Morreu, Pum. Só a vida, só Para de latir, velho, na moral Ô, o Fabrício tinha gel, morreu com gel, hein, Fabrício E tinha, tem um alpique no Tolkien aqui Já vai, Kiroto, já vai direto, pode ir direto Já vai, Kiroto Meu, ah, ah, ah Meu, ah, ah Vem pra cá, pra cá, na minha direção, ó Se tu voltar, Kiroto, eu vou ficar triste, pode vir Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso voar Como é que você sabe? Ah, tá, é mesmo, né Que que é isso? É a miopia O que que é? Sei nada Já é Acabou Sei não, viado, na moral Se ele... Ah, tá Ô, nas duas, ô, nas duas partidas não teve cara aqui, lembra? Mano Mano, nós estamos treinando errado, tá? Nós devia treinar ruxo numa casa, ruxadão Quê? Não, na próxima, vamos jogar ruxadão, nós treinando dentro Você morreu porque você não se trocou no gelo Não, eu falei que tinha cara chegando lá, que eu vi um vultinho, tá ligado? Subindo, eu falei, uai Chama drop aí, chama drop aí na casa, chama drop aí na casa, chama drop aí na casa E aí você não arrumou o token, né? Do nada Você pegou A coisa vai estourada, eu não faço estourada Já viu aquele vídeo lá? Você quer uma banana? Não, você quer uma maçã? Fica marcando, Fabrício, seu boi O cara saiu de muito Quase Toma amor, está andando Nada nos sentindo Os maracres são fêmeas, meu Tem nada de suspeito nisso aqui É isso Vamos ficar na casa do Gordi e esperar você fechar? Porque aí nós ficamos em relevo, com vontade. Não, só fica aqui, só para ficar segurando. Porque se tu parar para pensar, depois você... Não vai dar não. Não, pô. Depois esse bagulho vai fechar para o lado aqui, ó. E aí, estou camuflado, mano. Porra, dois. Só dá para ver que não, só. Gel, 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 gel. Gel, pochinoque, gel, pochinoque. Eu estou muito camuflado, velho. Pega a ponte, tranquilo. Pega o chão, mano. Eu acho que eu vi um vulto na casa de madeira. Olha, casa verde, casa verde, casa verde, casa verde trocando. Mano. Topei. 210. Olha o Fabrício caindo, olha o Fabrício caindo. Mano, o moleque de moita, velho. Eu não aberto. Eu não aberto. Ninguém me viu. Ninguém me quer. Viu, troca? É só para ficar. Quando eu acabar o X-treino, eu vou entrar no maravilhoso mundo de... X-treino? A gente está vivendo X-treino? Hoje tem. Hoje tem. Quando eu acabar o maravilhoso... Tentei um ano. Quando eu acabar o... De noite, eu vou entrar no maravilhoso mundo de... Rory Fox. Não. 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 Muitas crianças viciadas em aeroporto dele. Vou tirar os carregadores aqui. AAAAAAAAAY! Mano, o seu... O que é que eu posso tirar o dobro? Eu vou trocar. Olha o teu carro ali, coxa! E o que? Mataram aqui Mataram um cara na minha frente Mataram do God Mataram um cara na minha frente Tô traumatizado agora É um cara na casa de madeira É, casa de madeira De bastante dano nele Morreu o granada Morri Cadê o cara? Vem, roda, vem roda Meu Deus, velho Ele não fala onde tá o cara, mano Você não falou Na moral, velho Eu falei, mano Na onde tá o cara? Ele não falou nada O cara ficou quieto, velho Eu não vi, eu não vi Tu é cego, velho Onde tá o cara? Eu não ouvi O hantar, onde tá o cara? Tirou tudo É, hantar, hantar, vem hantar Cadê o Caio, Caio? Eu morri na granada Cadê o cara? Eu não sei o que você errou a granada Caiu, pode ligar, calma Não xinga, Caio Na moral, pô Se tu vê que eu Mano, eu ia jogar a granada lá Só que ele não avisou Onde tava o cara O que ele quer que eu faça? Não, pode ir mais, filho Pode treinar mais Agora nós vamos treinar ruchadão Claro que sim Sim Você não tem escolha, boy Você ou você joga Você apanha Cadê? Cadê o Fabrício? Eu tô em primeiro de novo, velho Ô, Fabrício, você é um espelhante Ô, na moral, bora Fica mais uma hora aí, velho Eu vivo Alguém que tá no meio de uma nave espacial, hein? Mano, alguém tá sem... Alguém tá sem colocar Tá debaixado, troca Não, alguém tá sem cortado aí, velho Meu Deus, eu tô dando barulho de morte Quero Eu nem sei se o meu tá baixado Eu tava baixado Eu tava baixado da última vez Será, boy? Será, boy? Ele diz que é back, boy Não tem, tio, mano Vale sim Não, era azul Vale sim O servidor, o servidor bugou Foi todo mundo O que que foi? O que que foi? Ô, xe O que que foi? Hoje aqui, logo Ô, xe Ah, mano Olha isso, velho Eu sei É, não, velho Eu tô parado no ar Chama logo, chama logo Chama logo Oxi Ah, mano Na moral, velho Ficou que era o servidor Que todo mundo bugou Por isso ele falou Oxi Vamos lá, primeiro Depois eu ia te ver No meio do morrer Calma aí Sai daqui Sai daqui, minha areia Oi, eu morri? Não Você tá vivo Mas você tá aqui, hein, Batman Você tá vivo Só que Tem um probleminha É Ninguém garante Sente, cadê? Você vai acabar morrendo Daqui um segundo Esse é um pequeno probleminha Feia teu pai Mano, onde eu caio Eu acho que tá sendo Corno Então, mas você escolhe a tua área Da igreja Eu tô com o servidor Ô, mano Na moral Sem carro mesmo Se eu morrer Se eu morrer, moleque Se eu morrer, você é corno Dirigível se aproxima Ah, tá bom, então Ah, mano Olha isso, velho O ruim do jogo O dirigível tá caindo perto de mim Vai ter dois squads aqui perto de mim Quer ver? Olha isso, velho Olha isso, velho É louco, velho Eu não vou dar uma cena Abre isso, velho Abre isso, você escolheu a tua área de gotinha Não é, mano O bagulho caiu que perto de mim, velho Dedo duro do caramba, velho Ai, tem cara pegando a chupetinha. Ai, tem cara indo por aí, tem cara indo por aí. Tá, não, 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 não. É que eu pensei que ia. Os caras estão lutando a minha parte, velho. Então, vamos embora, vamos embora, então. Vocês podem ir na frente, vocês podem ir na frente, velho. Vai, pô, eu não tô sem arma, vou lá fazer o quê? Vai lá na frente. Vai então, velho, vai primeiro, se tiver cara lá, você morre, aí eu fico. Qual foi, Fabrício, vai morrer de novo? Aquela hora foi legal, aquela hora foi legal, na moral. Vocês podem continuar, ei, vocês podem continuar jogando, tá, seus bois, na moralzinha, assim, caô. Tem mais cara, tem mais cara, não é só ele, não. Já deitei, já livre eu da casa. Pra quem tava sem loot, né? Tem mais cara aí ainda. Cara no skipinho, cara no skipinho. Não skipinho aí. Ô, na hora vocês vão morrer, eu vou rir. Morreu, matou? Ô, na moral, não vai me dizer que vocês quase morreram por um cara sozinho, né? Percebi. Morreu aí, Kiroto? Morreu aí, Kiroto? Morreu aí, Kiroto? Quem? Ô, Kiroto, morreu? Eu não. Não, não. Acabou de passar pela gênera e não fico com ele nessa gênera eu vou nascer, na moral. É sério, tem um dia na lisa. Sim, senti. Bora chupetinha, bora chupetinha, bora chupetinha logo. Não, o Fabis acabou de passar pela gênera. Porra, sincero, o Fabis. O que é hoje é o momento que é? Eu vou cair, eu virei. Vira um pouquinho, vira um pouquinho, vira um pouquinho, vira um pouquinho, Fabrício, só um pouquinho de nada. Vira um pouquinho, agora é a sua esquerda. Eu vou cair, eu virei. Ô, bora cacchusco, bora aqui, a direita, vem direito comigo. A Fabrício virou aqui de novo, que a vida não tá. Pelo máximo. Meio que eu venho já vai... Mais uma vez выз unveis mais um pouquinho de novo. A beleza da vida. Música 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Todo mundo pra dungeon. Fica longe. Bora pra cá, bora pra cá, bora pra cá, bora pra cá. Chama a drop lá. Chama aí, drop. Já pode ser chamado, já. Olha aqui, olha o drop, olha o drop. Olha aqui, olha o drop. Ah, mano, eu não vi. Não vi. Vocês vão parar mesmo ou não? Não. Vamos todo mundo, vamos todo mundo logo, é... Ranqueada não, é outro modo que eu esqueci o nome. CS. Cadê? Alguém saiu da cau? Por quê? Ah, mano, fala... Não, CS rank, CS, CS, CS. CS, doido. Ah, é mesmo. É mesmo, agora nós vamos jogar o ruchadão, tá? Ai, meu braço. E aí, Fabrício, você é essa de campeonato? Ha, ha. Hum, 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 hum. O que eu estou pra frente? Ai, meu braço. Eu estou pra frente. Ai, meu braço. Ai, meu braço. Eu estou pra frente. E aí 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 Vai pode 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 Cloc 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 E aí E aí E aí E aí Eu não tenho tiras para o meu alvo, eu estou contando o imagino. Eu estou contando a minha espada. Eu tenho a minha espada. Eu estou contando em uma espada. Eu não tenho a minha espada. Queimaram os espadas aqui. Estão contando o que é? Vai para trás. Está em uma espada. Certo. Estou contando. Se não for contando. Clique na pelativa por gratefulness. O que é isso aí? Estou jogando o inimigo, por favor. Deitei, deitei o cara Ah, não, deitei não Qual foi? Já levei quatro já Ele falou, passa a cair pra mim Aqui, comigo, comigo, comigo Rushou os dois Dois, 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 dois Não Oh, Caio, faz uma coisa Finge que os dois estão atirando pras costas Finge que os dois estão atirando pras costas Barret, barret, barret Tá rushando, rushando, rushando Ah lá, direita, direita, direita Perda aí, perda da torre Torre, torre Morreu Pulo a janela Pulo Ih, rapaz Só vai ver cara de balbão Avança lá, pô, avança lá Você tá de 90 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quero As costas, as costas As costas As costas Ainda, né Ainda, né Nossa, ninguém vai saber Tem um barril É mesmo, né Não, não, não Se você ficar na pontinha Se você ficar na pontinha E é da bomba Eu acho Você tá de barril Ah, porque Vamos lá. Meu Deus, querido, de novo. Ave Maria, ele é zero aí. Meu Deus, querido, de novo. Minha voz é muito alta. Puxou. Morreu. Nossa, o cara sozinho. O cara sozinho, dude. Morreu aí? Que hora que vocês vão estar on de novo? Que hora que vocês vão estar on de novo? Que hora que vocês vão estar on de novo, dude? Ô, Kiroto. Kiroto, vai estar on que hora? Na hora que você tiver on, viado, aí vocês jogam de novo. Agora é só no X-treino, tá? Não esquece que X-treino tem de noite. Falou. Tropa que não me segue no Insta. Vai me seguir, bebê. Se quiser jogar comigo, quiser entrar na guilda. Mano, chama lá no direct que eu passo o Discord, tá ligado? Então. Tamo junto. É nóis, tropinha. Aí, eu já abaixo a purgatória. Porque, ó. Tamo junto, tropa. Até mais, hein. Falou. A skin do pai aí, ó. Se alguém vir na partida, já sabe, né, bebê? Que tal? Opa.